RKA3JV Olá, bem-vindos ao quadro! Nesta última aula sobre equinodermos, nós vamos falar sobre a reprodução. Vocês sabem como os equinodermos se reproduzem? Bom, hoje vamos ver isso. Então, desenhei aqui dois ouriços do mar. E vamos ver como ocorre a reprodução desses animais. Os equinodermos, pessoal, são animais dióicos. Isso significa o quê mesmo? Que existe um representante masculino e outro feminino. Aqui, no animal masculino, nós encontramos as gônadas, que, neste caso, são os testículos. Os testículos são responsáveis por produzir os espermatozoides. E, por outro lado, nas fêmeas, nós encontramos os ovários, que são as gônadas responsáveis por produzir os óvulos. As gônadas, pessoal, tanto a masculina como a feminina, ficam localizadas dentro da cavidade do celoma. Relembrando, o celoma é aquela cavidade cheia de líquido. E ele abriga os testículos e o ovário. Mas e aí? Como que acontece a fecundação? Bom, após a produção, os gametas são liberados no meio ambiente. Tanto o gameta masculino como o gameta feminino. A fecundação vai acontecer fora do corpo do animal. E essa fecundação nós chamamos de fecundação externa. Após a união dos gametas, vai acontecer a formação do zigoto, que está aqui representado. Esse zigoto, pessoal, com o tempo, vai se desenvolver. E aqui vai acontecer a formação de uma larva. Muita atenção, pessoal, porque os equinodermos passam por um estágio larval durante o desenvolvimento. A quantidade de estágios larvais pode variar, dependendo da espécie. Por exemplo, os ouriços passam apenas por uma fase de larva. E essa larva recebe um nome especial. E qual é esse nome? Bom, pessoal, a larva do ouriço é chamada de larva plúteo. E aí, muita atenção! Essa larva apresenta uma simetria bilateral. E o que isso significa mesmo? Significa que nós conseguimos cortar essa larva em duas metades iguais. E essa característica, pessoal, é muito importante. Porque a presença da simetria bilateral nas larvas dos equinodermos faz com que esses animais sejam próximos evolutivamente dos cordados. Nós vamos ver melhor isso na próxima aula. Só quero adiantar que a simetria bilateral nas larvas, além da presença do endoesqueleto e o fato dos equinodermos serem deuterostômios, fazem com que eles sejam muito próximos aos cordados. Então, voltando aqui, se existe larva, nós falamos que esse desenvolvimento é do tipo indireto. Nas estrelas do mar, pessoal, acontecem dois estágios larvais. Existe uma larva que é chamada de bipinária, que depois se desenvolve em uma outra larva, que é a brachiolária. Essas larvas vão, então, se desenvolver formando os indivíduos adultos. E, para terminar, só quero falar aqui sobre a capacidade de regeneração dos equinodermos. Os equinodermos, pessoal, apresentam alta capacidade de regeneração. Por exemplo, se uma estrela do mar, que já está aqui representada, perde um dos seus braços, com o tempo, ela consegue regenerar toda essa estrutura. Da mesma forma que os ouriços do mar também conseguem regenerar todos os seus espinhos. Terminamos por aqui, então. Espero que tenham entendido. Na próxima aula, vamos começar com os cordados. Não percam! Até lá!